São as questões indianistas. Nós passamos o dia 19 de abril agora, nesse mês, que a gente tem como uma data fictícia, né? De memória aos povos indígenas da nossa nação. E nós estamos... Eu não vi uma menção sobre isso, seja em propaganda do governo federal, estadual, municipais, de forma geral. Então, eu resolvi fazer uma moção, mas embasada também no vídeo, e a gente colocando Belo Monte como um modelo de como se tratam os povos indígenas. Acho esse vídeo bastante pertinente no aspecto ambiental e também na questão indianista. Por favor, professor. O que é o que é? O projeto de Belo Monte está na palma do governo Há mais de 30 anos E hoje é a maior obra do PAC O Programa de Aceleração do Crescimento Do Governo Federal E é uma obra que o governo quer fazer De qualquer jeito E está atropelando o processo Fala que já está discutindo isso Faz muito tempo Mas teve uma revisão recente do projeto Teve os estudos de impacto ambiental Que foram apresentados há pouco tempo E que a sociedade não teve tempo de analisar Muito menos os povos indígenas Então isso gerou uma indignação muito boa O mei ganoi, eu alanço a minha região, eu alanço a minha região. Já falei, eu nalvoi na região. A minha região foi bem. Mas o meu melhor não é que é que eu fiz o meu alcanço a minha região. Meio chão, meio para a minha região. Não meio para a minha região. Você não meimou para a minha região. Não meio para a minha região. Eu falei, é o melhor eu não falar, tá? E aqui no Parque do Antigo tem 15 portas. E aqui no Parque do Antigo tem 15 portas. E aqui no Parque do Antigo tem 15 portas. E aqui no Parque do Antigo tem 15 portas. E aqui no Parque do Antigo tem 15 portas. E aqui no Parque do Antigo teve alguns desdobramentos. Um deles foi a elaboração de uma carta para as autoridades que foram convidadas e não tiveram aqui presentes. E essa carta tem um conteúdo bastante agressivo. No sentido de que os povos querem ser ouvidos e não aceitam ser chamados de demônios, como disse o ministro Lobão, que tem forças demoníacas impedindo a construção desses empreendimentos. Isso é um absurdo. Os povos estão exercendo um direito legítimo de querer ser informados e de querer opinar sobre empreendimentos que podem afetar muito o habitat no qual eles vivem. Poucas pessoas sabem da discussão e da opinião dos povos indígenas contra a barragem. Nós precisamos fazer com que o maior número de pessoas possíveis saibam dessa posição de que esse grupo é contra as barragens. Por isso, o que o Greenpeace vai fazer é um protesto em Brasília. Aqui está o Tote. Ele está tirando essas imagens desse encontro, colheu vários depoimentos que foram apresentados, que as pessoas se colocaram, as razões e a posição contrária à barragem. O que a gente quer fazer é pegar essa filmagem com a opinião de vocês e apresentar isso em Brasília. O problema que vai causar no local, onde também moram os nossos parentes, vai ser a diminuição do volume da água, da onde eles custam a alimentação deles, e que vai diminuir o volume da água e, com isso, vai diminuir a reprodução do peixe. O índio não precisa de nada que é branco para viver muito tempo assim, tipo, como é que eu posso falar? O índio não aguenta comer arroz e feijão todo dia, pão, refrigerante todo dia. Ele evite comer frio e peixe. A minha comunidade não consegue viver sem peixe. E o rio Ximbu é o que dá o peixe para a gente. O rio é a nossa vida. Se o rio secar, a gente morre junto. O rio secar, a gente morre junto. O rio e o'face com o rio, mas não é caro um por e 40 anos. E o rio secar, que lhe morre junto, a gente zwar. Ele é um estresse Влад , que é muito bom para Johan 영arão néothing, que ele cresceu para 리boven ter no meio de fogo localizadoade, e que ele faz cinco dias depois que isso mê cậyera. O que é o que é o que é? Queixou Trâmame porque um todo o futuro desse. Cote eu me arrumar e ir lá. Vou se livrar lá pra eles. Vou INTRODAR com caló satancapotente nunco. Vem cá. Nanaitsuちはproduct Pur skecidia suo disturbed em cacepDA. Mais o que os atrapalham do commence há? Mais o resto do mito Вы conflict아아... Ok Weiter soil para o r puro invasive hino que fica firme, So Falcon6, taman bom dentro O amor de Postrago. Nós temos que pensar no povo que está morando, mas, João, a gente não está vindo aqui para se preocupar com o nosso futuro, mas sim com o futuro dessa vida. Obrigado.